O que nós temos observado nesse um ano e meio de pandemia é que os pacientes que apresentam algum tipo de doença crônica, como a cardiopatia ou a insuficiência renal crônica, o diabetes, melitus, todos esses pacientes têm uma chance maior de evoluir com a forma grave da Covid. Então, essa é a necessidade de que, passando esse primeiro momento dos grupos divididos por faixa etária, que o próximo passo sejam os pacientes com comorbidades graves. Doutor, no caso do coração especificamente, o que a gente tem visto muito é que às vezes a pessoa não morre em decorrência da Covid ou não se agrava em decorrência exatamente da Covid, mas de, por exemplo, paradas cardíacas. E aí uma pessoa que tem alguma comorbidade, alguma coisa no coração, isso vai representar um risco maior, porque o coração, a gente pode dizer, já é um pouco mais enfraquecido, seria isso? Exatamente. Pacientes que já têm um grau de insuficiência cardíaca, quando expostos ao vírus, eles podem descompensar esse problema crônico que eles já têm. E, além disso, nós temos observado o aumento no número de eventos cardíacos, como infarto, angina, os eventos cerebrovasculares, que são os AVCs, os eventos de trombose arterial, trombose pulmonar. Então, o vírus, ele tem essa ação. E nos pacientes que já apresentam problemas, essa ação vem de uma forma mais grave. Pois é. E aí, outra questão que a gente tem percebido e tem acontecido muito, às vezes o paciente que não tinha nenhum histórico, por exemplo, nenhuma comorbidade. Pós-Covid, apresenta uma série de problemas, inclusive cardíacos. Vocês têm recebido, por exemplo, nos consultórios e têm visto essa situação acontecer, de pessoas que, por exemplo, tinham um coração totalmente saudável e depois a Covid começou a apresentar alguns problemas, que parece que eles vão sendo apresentados ao longo de meses pós a doença, né? É. O que a gente tem observado é que os pacientes que tiveram a Covid lá atrás, na primeira onda, a partir de março do ano passado, eles continuam nos procurando com algumas queixas que se tornaram crônicas. Então, tem muita gente aparecendo com uma cefaleia que não melhora. Os pacientes que tinham um coração saudável, grande parte dos pacientes que evoluíram com a doença grave, com a forma grave da Covid, também desenvolveram algumas alterações na musculatura do coração. Isso tudo, graças a Deus, a gente está vendo uma resposta ao tempo de tratamento em que nós instituímos para esses casos específicos. Mas tem muita gente aparecendo e todo dia no consultório a gente encontra alguma situação desse tipo. São inúmeras, né, doutor, e muito diferentes as consequências do que a Covid provoca no organismo da pessoa. Para a gente poder concluir, doutor, quais as orientações? Por exemplo, uma pessoa que tem comorbidade, tem alguma coisa no coração, provavelmente ela tem uma recomendação de fazer um exercício físico frequentemente, né? Para tentar manter ali o coração em dia, digamos assim, né? E num momento como esse, em que a gente tem que evitar aglomeração, tem que evitar parque, tem que evitar academia. O que fazer, doutor? Quais os cuidados que essas pessoas, especialmente, né, que tem comorbidade, devem ter a mais? Manuela, a única saída para essa situação é a vacinação em massa. E graças a Deus nós estamos chegando nesse momento, né? Toda semana a gente tem uma notícia boa aí, de mais doses disponíveis. Enquanto isso, a orientação é do segmento da profilaxia. Então, máscara de forma adequada, álcool em gel, o quanto puder, e evitar aglomerações. No caso do doente cardiopata que precisa manter a atividade aeróbica adequada, primeiro, a dieta, né, seguir a orientação do teu médico, comer menos comida gordurosa, comer menos sal para essa descompensação não acontecer. E na atividade aeróbica, tentar manter os 100, 150 minutos semanais de atividade aeróbica. Se for num parque, num momento que não estiver cheio, se for numa esteira, o importante é a pessoa estar se movimentando, não pode ficar parada, comendo mal, e aí trazendo uma chance maior de ter uma descompensação da cardiopatia.